E aí, rapaziada, mano, tá brilhando pra ver o carro ontem, mas já tá com poeirinha naquele modelo e é o seguinte, velho, é o seguinte Estamos descendo ali agora, rapaziada, no centro da minha cidade, onde a gente vai reunir alguns carros pra gente fazer algumas gravações hoje, rapaziada Quero gravar algumas paratias pra vocês e vou trazer um parceirão comigo que vai me ajudar nessa filmagem Que vai realmente me ajudar em várias paradas aí do canal, vou tentar entrar em alguns projetos juntamente com ele Vou deixar a parte aí totalmente com vocês, em relação a conteúdo, em relação a vídeo, eu quero postar bem mais Então, salve, rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês Bom, galera, no vídeozão de hoje, trago mais um videozinho, ó, raspando E no vídeo de hoje, mano, tamo descendo lá pro centro da minha cidade, onde a gente ficou de reunir alguns carros rebaixados Pra gente pegar e fazer algumas filmagens da rodagem deles, pra fazer algumas filmagens das paratias pra vocês Hoje a gente vai fazer um encontro de pelo menos umas duas ou três paratias E tamo descendo pra lá daquele modelo no Corção, ontem a gente deu um trato no carro e tá bem top, mano Espero que vocês gostem aí desse vídeo, desse tipo de conteúdo Vou tentar sempre trazer mais pra vocês e tentar em busca desse tipo de conteúdo Porque eu quero crescer muito, muito, muito Então bora manter a frequência e a rotina bem top aí no canal Então já dê seu like aí e se inscreve no canal pra tá me fortalecendo, demorou? Já tamo descendo pra lá daquele naipe, rapaz É, com corceira E, mano, eu tenho que ajeitar algumas coisas no carro, né, eu falei pra vocês Algumas coisas como escapamento, refazer algumas coisas Mas isso a gente vai ajeitando de pouco em pouco, tá ligado, rapaziada? Então, mano, bora que bora daquele naipe Hoje é domingão e por incrível que pareça a cidade tá um pouco movimentada Mas bora ver lá no centro como é que tá, né? Então, deixe seu like aí Espero que vocês curtam esse tipo de conteúdo E lá eu gravo mais pra vocês Só bora, mano Olha aí, rapaziada Olha o comboio Olha o comboio que tá atrás Três baratinhas, hein, véi Cê tá doido Três baratinhas e uma baratinha no meio Uma baratinha na frente comandando todo mundo Quem diria, hein, mano Cê tá doido, véi Tá doido Rapaziada, mano Não vai dar nem pra ver Porque GoPro é foda, mano Mas olha o comboio que tá com nós, rapaz Vou dar uma abertinha aqui só pra vocês verem Até golzinho colou junto, mano E bora fazendo filmagem da hora Vamos tentar filmar cada carro E vai ser da hora, mano Vai ser da hora, olha aí Tô com o nosso parceiro Zé aí, véi Fazendo as filmagens aí também Ajudando nós colaborando Dona da página Conexão Sul Estilo Jovem, mano Vamos que vamos, ó Vou soltar também, liberar Isso aqui é meio que um make um off Vou liberar também todas as imagens pra vocês Olha aí Olha lá, agora todo mundo passando de lado, rapaz Deixa de lado, se liga, deixa quieto Mais uma mãe, solteira, bota um peco Foda-se o mundo, o favor Bebida importada, cerveja na alta O uísque e o teu gosto Fiz no rádio, o que te gosta Dava só as tona, mas nova, tarado Deixa quieto, de rocha eu tocamo Te vejo seu futuro embaixo Tô solto e separado O pé que separa o joio O pé que separa o joio Back on deck on my fly shit Really on, really on my shit Pay some respect to my mindset Hand blowin' smoke, catch a contact Niggas really mad, they can't stop us Back on the scene, unconscious Always been me, yeah, I'm poppin' I ain't really here for the gossip, nah Blah, 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 yeah, I'm hot, bitch Try to play me, but you tried it Way too heavy, gotta ride it Pull up on you, yeah, we slide it Make our eyes roll when I slide it Aí, rapaziada, mano Tem Paraty pra todo quanto é gosto Paraty preta, prata, puta prata Tem até gol, mano Golzinho do Luquinha que apareceu no vídeo passado Top, hein, rapaz? Paratyzinho do lá, né? Esse modelo, ó Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.